Estamos aqui no Jornal Povo de Deus de Roraima, um instrumento extraordinário de evangelização aqui no norte do país e estamos agora conversando sobre subir o monte em Roraima no dia final do ano, onde tribos em todas as partes, desde o Baixo Amazonas subindo para cá, várias nas montanhas e uma festa extraordinária onde o Jornal Povo de Deus estará participando. Nós vamos ouvir mais agora a pessoa do NECO e da Leila, proprietária do Jornal Povo de Deus. O que vocês têm de expectativa para esse encontro lá na montanha? A expectativa é muito grande, pastor, porque o povo indígena, ele é um adorador tremendo, o qual eu não tenho visto assim no meio do branco. Ele é mais? Nossa, ele se encaixa na palavra de Deus que ele vai para adorar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu ser. Eles vêm de longe, inclusive, né? Vão de longe, vai a família inteira. Quantas nações vocês acham que podem estar participando lá, nações indígenas? O pastor é em torno aí de 3, 4, 5 mil, a gente não calcula porque tem aquele irmãozinho que vai de canoa, pastor. É, é, é. Só mais dois dias aí. Ainda mais se souberam. É, para receber Jesus, o irmãozinho vai até de canoa, de bicicleta, de cavalo, subindo e descendo o monte lá, porque nós vamos para a região montanhosa lá. É, subindo a pedra há quantos dias de viagem? É, em média, de dois dias de viagem. Tem que ser bom de pedra, né? É, tem que estar preparado. Ah, e vêm índios também da Venezuela, das Guianas, é. É uma reunião onde envolve todo aquele povo indígena da montanha, né? Naquela, do, do... Das fronteiras. Das fronteiras. Das fronteiras. Eles têm isso aí como uma tradição de subir lá para fazer essa festa. É, uma vez por ano, no final do ano, eles tiram esse momento para se reunirem, né? Ter essa comunhão e esse momento de adoração ao Senhor. Aleluia! Ali está o Monte Roraima. Pega para mim aqui, pastor. É, vai ser essa eu montei aqui, vamos subir. E eu estou indo agora lá para conversar com o líder, que é o índio chamado Gilson, pegando aqui atrás, e eu também. E eu quero combinar, desde o ano passado nós queremos entregar os livros, e aqui estão os livros, feito aqui na gráfica do Jornal do Povo de Deus. Olha que coisa linda. O jubileu, o jubileu, o monte de Roraima, a festa do jubileu. E essa será uma palavra que nós vamos levar para o povo indígena. Estou muito feliz com isso, emocionado, de poder participar de um evento evangelístico missionário tão extraordinário. Estou assim, com o coração cheio de alegria, de poder levar até os convins à terra, os últimos moradores da terra, a palavra de Deus. Jornal do Povo de Deus tem sido um instrumento de fogo aqui no norte, poderoso. Aleluia. Levando do sul o teu norte. E também há uma semelhança muito grande entre o monte Roraima e o monte Hermon lá de Israel. Nós vamos estar falando isso lá na montanha, monte Roraima. Se Deus quiser, no final do ano, é no próximo dia do Natal, né? Isso é uma cerimônia chamada Purificação do Espírito, que os índios fazem. onde eles fazem uma festa e dão a oportunidade para ser levada a palavra de Deus lá. Aleluia.